Salve rapaziada, tamo aqui começando mais um vídeo pro canal Hoje vai ser um vídeo, mano meu coração tá, sabe aquele negócio quando você vai ganhar presente? Que fica milhão assim ó, ó quem tá aqui ó E aí, tranquilo? Ô Max, esse é o cara velho, parceiro de longa, parece que nós se conhecemos há uns 40 anos né Max? Bom rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje o vídeo vai ser instalando até 10 mil mano Eu não acredito velho, nossa velho Conta pra eles aí Vamos contar um pouquinho pra vocês, que pra quem não acompanhou no Instagram de toda a jornada A Ingepro tava com 95 mil pelo Instagram, 95 eu tinha até um print E tive uma ideia, liguei pro Max Ô Max, o que você acha? Vamos dar um movimentar nesse Instagram, cara? Vamos mexer, vamos mexer o doce Aí eu fiz um tipo de um sorteio lá no Instagram, brinde pra galera Pedir pra galera ir acompanhar a Ingepro A Ingepro tem uma foto minha lá no feed lá pra galera comentar Ou mesmo quem não comentou, só seguir a Ingepro pra gente movimentar Eu acho que em umas 5 semanas? É, por aí 6 semanas? Não sei Eu não sei quanto tempo foi Como eu falei, não foi só por causa de mim, não sou só eu que faço propaganda da Ingepro Todos os pilotos, todos os parceiros da Ingepro O empenho foi de todos O empenho é de todos A Ingepro postou lá, vamos batendo 100 mil Mas eu fiz esse alvoroço, eu comecei a movimentar, vamos, vamos, vamos Pedir pra galera agradecer muito vocês que foram lá e seguiram a Ingepro E continuam seguindo eles lá, acompanhando o trabalho deles E bateu 100 mil E nós em contrapartida Nós, o Eric, montando um carro novo Tudo estreia agora Tudo novo, né? E aí a gente teve ideia de Então foi o seguinte, já que tá Os demais carros estão todos funcionando, né? Tudo direitinho E aí esse carro novo, tudo novo, cara, vamos pra Camboriú de TNV TNV, né, cara? Quando eu falei isso pra Max, não, vamos embora, vamos embora Só que galera, eu não vi a injeção pessoalmente Tá lá no carro E eu vou ver essa injeção de perto Tá arrepiando, que coisa linda de ver, velho Parecia que não ia vir nunca isso aqui, cara Olha ali, rapaz Brindes e mais brindes, boné Olha aqui, rapaziada Ah, não, pera aí que eu vou levar lá pra dentro Rapaziada, que coisa mais linda, olha isso Pô, não dá pra deixar de enfeite, não Dá até dó de abrir isso aqui Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito o Max Muito a Ingepro Todo o pessoal da Ingepro Carlos, todo mundo em lá Muito obrigado por essa parceria Que desde quando iniciou Nossa, só tem a agradecer o que vocês proporcionam pra gente E a amizade que a gente formou em cima disso E daqui pra frente a gente só tem a crescer com isso daí, né? Então, tá aqui, ó Reconhecimento grande aqui, ó De coração mesmo, muito obrigado Agora vamos abrir, né? Acompanha, acompanha aqui, ó Nossa, velho Olha isso Caraca, mano Olha que coisa mais linda essa injeção, galera Olha isso, cara A S8000 pra mim já é a injeção pica das galáxias Aí os caras conseguem ainda me fazer um negócio mais louco ainda As injeções anteriores da Ingepro Ela tem o painel dash, que é muito semelhante a isso aqui E tem o módulo de injeção separado Depois eu vou mostrar pra vocês Pra quem não entende muito, pelo menos vocês vão estar entendendo Aí aqui tá os dois chicotes Da injeção Tem entrada e saída pra ligar o que quiser aqui, né, Max? Ó, vai faltar... Meu, vai faltar sensor aqui agora Tá? O cabo Pro notebook Uns brindes da Ingepro, caneta Olha que legal, cara É pra clicar na tela? É, se precisar Olha que legal, rapaziada É pra não ficar usando o dedo Você pode clicar aqui se quiser Aí temos o pendrive Pra gente deixar uns mapas de emergência aqui no pendrive Outras coisas aqui E os brindes aqui Até que enfim eu consegui essa camiseta Ingepro, rapaziada Você pensa que isso aqui é pros fracos, ué? Pra conseguir uma dessa é bem complicado, hein, chefe? E agora, rapaziada Vocês vão acompanhar essa saga de 8 horas, 10 horas E de navômito ainda, se der tempo Exatamente, amanhã vão... Se Deus quiser, amanhã de manhã estamos no dinamômetro Se Deus quiser Pra final de noite já botar o canal na carretinha Balneário Balneário Vamos mostrar um pouquinho o que a Ingepro tem? Esse aqui é o painel de relé Certo? Cara, olha que coisa linda É muito acabado, olha isso, cara Ó, primeiro lugar Já tá até falando aqui que eu vou ganhar em primeiro A Ingepro tem um painel de relé Onde você vai ligar positivo e negativo As entradas da injeção nos azuis aqui Nos amarela são as saídas E deu Tá pronto Que agiliza o tempo de serviço Isso aqui é sensacional E isso aqui é um relé auxiliar normal Se der problema, não é um relé específico nada, né? É um relé auxiliar, você desconecta ele aqui E pode trocar o relé normalmente Exatamente E até se você quiser usar um relé Com maior potência Ou também um relé de estado sólido Fazer nitro progressivo, alguma coisa Só encaixar ele aí Só encaixar aqui e tá pronto Cara, muito top Parabéns Ingepro desse painelzinho aqui Eu sei que isso tem há bastante tempo Mas eu não tinha visto Muito bem bolado, rapaziada E aí vocês mandaram dois Aqui nós usamos bastante, hein? É, na verdade vocês vão acompanhar a instalação Tem sensor de temperatura do tanque Sensor de temperatura de tudo aqui Vocês imaginarem Vocês vão acompanhar Vamos monitorar tudo aí E a gente vai fazer a instalação Desses painelzinhos que é muito top É compacto São seis relés cada um Tem dois, quer dizer que são doze E tem mais um relé Pequeno Que é um relé pra injeção Ah, é só pra injeção Exatamente Cara, que legal É tipo o main, né? Que a gente fala Então esse aqui vai ser ligado Tá disponível só pra ligar a injeção Então já é economia Então na verdade são sete relés por caixinha Exatamente Então muito legal Então na verdade não são seis, galera Tem um pequenininho aqui Que são sete Que é muito top Vamos acompanhar essa saga agora, né? Oito horas a menos pra nós Começamos a saga de tira chicote Põe a casaca, tira a casaca Apesar que a gente tinha deixado tudo no jeito aqui Pra tirar mesmo Nasceu a criança Eu gostei do banco O que você achou aí, chefe? O que achou? Eu achei do banco aí, cara Boa ideia nos campeonatos Onde eu vou sentar ali, ó Não, né? Tô dando, batendo papo Tá trocando ideia com ele aí? Uma bobina por cilindro Antes era Cadê, Max? Depois é uma das bobinas Antes era aquele trapizumbo Que funcionava, tá? Mas esteticamente E outra, né? Uma bobina por cilindro Muito melhor, né? Então a gente usava a Juno Que funciona muito bem Nunca tive problema Bobina boa Com o condicionador das bobinas, né? Bom, rapaziada Acabamos de tirar aqui O dashzinho Agora A gente vai colocar 10 mil aqui no lugar O Carlinho vai tirar ali Pra gente fazer os recortes certinho Colocamos os coxinhos aqui, ó Pra dar uma distância aqui Fica legal Que ela vai ficar bem afastada ali Vai ficar bacana Vamos marcar e cortar O espaço aqui Do chicote agora Vamos dar um tratinho no up, então? Vamos Então aqui assim, ó Vem com o carro sujo Garagem de polidor Resolve nossos problemas Vai levar o up pra lavar Dar um trato Então, bora lá, né? Enquanto nós trabalha Vocês lavam o carro pra nós lá E aí, chefe? Mais um pouco da Do chicote aqui, ó Botão do corte, galera Aqui já tá T10 mil Tudo pronto O suportinho Que aqui é a parte das costas, né? E aí o Max tá terminando o chicote O Carlinho tá terminando o painel lá dentro Vamos ver o que ele tá fazendo lá Aqui também o Max tá ligando o booster aqui, ó Quanto? 3,5kg, chefe? Fácil, né? 3,5kg inicial, né? O Zica aqui tá nos painel elétrico Enquanto o Rafa não chega Ó, a gente fez o painelzinho Bacana aqui, transparente, ó Esse daqui, pra quem não sabe É uma caixinha de relé do TOUCH Depois vocês vão ver lá E aqui é os dois esquemas da NG Pro Vai ficar bonito, hein? Painelzão ali Ó, que top Ficou legal, hein? Depois a gente vai fazer uma iluminaçãozinha também aqui O Max deu a ideia ali de fazer uma iluminação Bom Agora são 6 e lá vai bordada Passou das 6 e já tá fedendo, né? 7 e meia O Rafa chegou agora Altas horas da madruga hoje E aí, Rafa? Bora que você tem que brincar no motor um pouquinho com o chicote aí, ó Vou ligar uns fiozinhos, picar fio agora Cortar um pouquinho de fio aí Só um pouquinho Primeiro vai ter 10 mil que você tá ligando, hein? Opa E olha que carro que você tá ligando O carro dos mestres dos drift aí, ó E aí, chefe? Carro danado Injeção mais top que tem e o piloto mais top que tem Não, não vou falar assim, senão o nego vai ficar bravo comigo Injeção eu concordo O piloto... É, né? Nunca vi pilotando Puxa saco da Inje Pro também, viu? E aí, chefes? Tranquilo Outro chegou com cerveja ali agora Ai, meu Deus Hora do lanche, né? Aqui foi assim, ó Nós ligamos lá Nós não, eu mandei o zap Aí nós pedimos, acho que 15 lanches 15 pessoas, né? Não São 5 É que são 3 etapas da noite A noite, a madrugada e o café da manhã, correto? Tá ali, ó Vocês acham que eu tô brincando, ó? Tá tudo ali os lanches empilhados, ó Todo mundo comendo E ali os lanches da madrugada e da manhã cedo Porque, né? Vai madrugar aqui, ó Então Vamos mostrar um pouquinho o trampo aí, ó Ó, ele faz o terminalzinho Esse é com cola, Rafa? Isso Ele usa com cola, porque ele cola pra caramba Ele fica rígido Aí ele vem com a marcação, ó Que da hora, galera Bico Então, quando você desmontar, desplugar ele Fica mais fácil de você saber qual plug é qual Apesar do chicote Como ele tá bem arrumadinho assim Não tem como errar, mas É... É muito mais acabamento, né? Bobina também, ó Ele faz aqui, ó Bobina 1, bobina 2 O bom é se vazar álcool ali no dosador, né? Já tá fácil aí, ó Pra esquentar Ó, que fogo Tá admirando aí minha obra de arte, aí, cara? Tô vendo aqui quais são os fios que falta ligar ali, né? Todos Ó, uma boa parte Enquanto isso, nós colocamos aqui a traseira O Ricardo tá arrumando a cagada que ele fez ali no vidro Mentira, ele acabou Ele acabou de fazer um trampo de silicone aqui, ó Que aqui o vidro ele é meio inclinado E esse aqui é o Bruno imprimiu na 3D E ele não tem flexão, né? Então a gente apertou de leve, ficou umas frestas Passou silicone e nunca mais abrirá isso aqui É, ó Vocês pensam que a vida de eletricista é fácil Dá uma manhada ali onde ele tá intocado ali, ó Tá difícil aí, filho? Tá quase Ele tá achando que você tá bem acomodado aí, viu? Tá vendo Agora são exatamente 2h30 agora 2h30 Parte de chicote de motor Tá praticamente quase tudo pronto Eu tô acabando de fazer as ligações do buster aqui, ó Também a gente alterou Buster eletrônico agora Agora eu tô tomando uma pra ficar acordado E a gente vai desmontar o câmbio do Z, do Barion Two later moments Como é que fala? Dois mil anos depois Esse aqui é o câmbio do João Barion Deu um problema, quebrou o câmbio Eu já abri esse câmbio pra ver o que tinha acontecido Ele tá lá nos Estados Unidos, não achou as peças pra comprar Estamos com o câmbio aberto Já tinha aberto a primeira vez O João tinha que trazer um casal de terceira marcha Pra arrumar esse câmbio que quebrou Acabar de cortar esses restantes dos dentes aqui, ó Pra não ter perigo dele cair mais pedaços Então eu vou acabar de arrancar os dentes Pra ficar sem a terceira Como o Z é curto Se aguentar a primeira e a segunda Ele pode usar a primeira e a segunda E se precisar ele bota uma quarta lá Dependendo do lugar É ela, ó E aí, chefe? Aproveitou tirar um cochilo, hein? Pois é Tá de ponta cabeça ali terminando O Rafa foi dar uma cochilada E nós aqui, ó Acabei de fechar o câmbio Como vocês viram aí Andar pro primeiro e segunda Rezar pra não quebrar, né? É isso aí As peças tá aqui A hora que chegar o Z É isso aí Vamos que vamos Quase pronta Quantas horas, né? Nem marcamos quantas horas Todas Todas e mais algumas Mas Vocês vão ver como é que tá ficando o trampo ali Agora a gente parou pro café Bom, mostra pra galera aí O que que acontece agora Quando você aperta na tela ali Opa Olha E 10 mil E aí, Rafa? Certo Ó Top Rapaziada Vocês acabaram de ver o carro funcionando As duas e 44 Primeiramente Eu não tenho nem como agradecer Ao Rafa O Rafa e o Carlos O Rafa, pra quem não sabe É parceiro faz tempo da NG Pro, né, Matos? Ele que faz toda a parte elétrica E quando eu comecei com a parceria com a NG Pro O Mac já me apresentou E a gente já começou a fazer toda a parte elétrica com o Rafa Muito obrigado pela força que você deu no carro aqui Pode ter certeza que a parceria que a gente tem É eterna, né, meu? Depende só do crescimento das coisas E pra gente continuar crescendo junto Mano, obrigado, meu De coração, Rafa Boa viagem Deus acompanha aí Vamos pra próxima etapa aqui, galera Falou Dever cumprido 30 e poucas horas trabalhando Agora é o seguinte A gente vai terminar o carro hoje A parte elétrica tá tudo pronta A gente vai ter que fazer os acertos Que nem tá 8 mil A gente tinha o acerto lá pra trás Foi modificado bastante coisa Aí a gente passou o mapa dela Pros carros funcionam redondinho e tudo E aí a gente vai fazer o quê? A gente fez um cronograma aqui Daqui vocês vão já tá vendo a gente lá em Curitiba Dentro da NG Pro Acertando esse carro no rolo Aí vamos levar o Eric pra conhecer Vamos conhecer lá Tem dinamômetro lá Pra gente brincar um pouquinho Testar todos os equipamentos Que a gente fez aqui E... Bora pra lá então? Vamos Vamos carregar o carro O Max tá indo E amanhã tamo por lá Acabou de terminar o carro Não deu tempo de eu ficar gravando Muita correria Vocês viram aí que a gente varró a madrugada Mas o carro tá pronto Graças a Deus Terminamos agora Tamo pronto pra carregar Tô um dia atrasado Mas tá finalizado por inteiro Com ductail ainda Faltando alguns acabamentos É... Ajuste de fibra Não tá o ajuste total Mas o carro tá todo montado Parte mecânica já tava pronta Só ficou parte de acabamento Parte de chicote tá tudo pronto Policarbonato Banco Cinto Painel Ficou tudo top galera Vamos começar a carregar agora É rapaziada Caminhonete limpa O pirata limpou hoje Limpou a carretinha Passou pretinho na carretinha Graças a Deus Tudo carregado aqui Roda, pneu, barraca Um monte de coisa lá dentro É isso aí Próximo vídeo Chegando em balneário Vocês vão acompanhar tudo que vai rolar Na verdade o próximo vídeo Vocês vão acompanhar pela Ingepro Mas vamos lá pra Ingepro Mas é isso aí rapaziada Por hora boa noite pra nós E tchau, obrigado Tchau 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 Tchau